Música Ficamos fora, né? Acho que não era isso que a gente queria. O Brasil, quando entra pra disputar uma competição, entra pra ser campeão, né? Busca o título e, infelizmente, por duas bobeiras nossas, a gente acabou ficando fora, né? A gente fica muito triste, muito frustrado. Mas, enfim, agora tentar levantar a cabeça e pensar em ganhar em 2014 em casa. Vou ficar uma semana aí descansando e depois eu volto a treinar normalmente com os meus companheiros. Eu acho que eu jogo, né? Estou preparado pra jogar, graças a Deus, não estou com nenhum tipo de lesão. Vou ficar uma semana descansando um pouco e depois já volto pra jogar. Música 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 Música